Sobre estratégias nutricionais em doenças auto-imunes, essas estratégias são mais validadas, são mais bem estudadas e impõem modelos animais e até em pequenos estudos com esclerose múltipla, assim como em toda a experiência da Terry Walls, que é uma médica norte-americana, portadora de esclerose múltipla, que conseguiu reverter a doença com estratégias nutricionais. Então vamos lá, vou falar sobre algumas estratégias nutricionais que são válidas para doenças auto-imunes, que são válidas principalmente para esclerose múltipla, mas que na minha opinião elas podem ser aplicadas e são aconselháveis caso possível, caso o paciente tenha condições clínicas, para todas as doenças auto-imunes. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar para ajudar o canal a crescer, que é um canal pequeno, mas que está ganhando tração e a gente quer ajudar mais gente. A primeira estratégia que eu vou falar sobre as doenças auto-imunes é a dieta cetogênica. Qual que é o objetivo da dieta cetogênica em doenças auto-imunes? A gente sabe que as doenças auto-imunes, você pode ter uma imunidade celular, uma imunidade por anticorpos aumentadas, agredindo o próprio corpo. Essa imunidade, tanto por anticorpos quanto a imunidade por células, é uma imunidade que se dá, mesmo que seja por anticorpos, ela não deixa de em algum momento ser celular. Você tem o que a gente chama de linfócitos auto-reativos. São células imunológicas que atacam o próprio corpo, ou diretamente ou produzindo anticorpos. Linfócitos auto-reativos são como células do nosso próprio sistema imune que perderam o controle. Então, vamos lá. O que a dieta cetogênica faz? Essas células auto-reativas tendem a ser células frágeis, como as células cancerosas, que dependem muito mais de glicose para a sua sobrevivência. Quando você faz uma dieta cetogênica, você meio que corta a nutrição parcialmente de linfócitos auto-reativos, que são os produtores de anticorpos contra o seu corpo e que atacam diretamente o seu corpo. Então, a dieta cetogênica é uma das estratégias de amenizar, de mitigar doenças auto-imunes. De todas as estratégias, eu considero a mais fraca. Então, eu vou partir para a segunda estratégia. A segunda estratégia são as diferentes formas de jejum mais prolongado, inclusive a dieta imita jejum, que foi desenvolvida por um cientista italiano chamado Walter Longo. Vamos falar sobre a dieta imita jejum, que está bem estudada. O que consiste a dieta imita jejum? A dieta imita jejum consiste em cinco dias com consumo muito reduzido de proteínas e de calorias. É uma dieta praticamente vegana, basicamente vegana, muito pobre em proteínas, muito pobre em calorias, menos de 900 calorias por dia. E o que essa dieta busca? Essa dieta busca induzir um estado de autofagia, onde as células não apenas comem proteínas impróprias, organelas impróprias, mas células assim muito frágeis não resistem e pereçam. O que acontece? Uma dieta imita jejum, depois de alguns dias, você começa a ter uma baixa do hormônio principal do crescimento, que não é o GH ou o GF1, você começa a ter uma morte de diversas células que são teoricamente mais frágeis. E a gente sabe que na dieta imita jejum, em estratégias de jejum, os leucócitos caem muito também. Então a dieta imita jejum, ela baixa leucócitos. Quando você vai investigar, você descobre que a dieta imita jejum, ela baixa leucócitos e ela acaba ou ela extermina em grande parte as células auto-reativas, as células auto-imunes. Então a dieta imita jejum é uma forma de você meio que eliminar várias células auto-reativas e células auto-imunes. Quando a pessoa realimenta depois de 5 dias de dieta imita jejum, o que acontece? As células-tronco dela... Durante o jejum, o IGF1 baixa, mas o GH vai aumentando, ativando as células-tronco. Quando a pessoa realimenta, aquelas células-tronco, elas repõem os leucócitos que foram perdidos, inclusive as células auto-reativas, com linfócitos novos, em tese não auto-imunes. Então a dieta imita jejum é uma estratégia muito poderosa. Inclusive se estima que um ciclo de dieta imita jejum a cada 6 meses, seguido por uma dieta mediterrânea, sem restrição de nenhum macronutriente, seja ainda mais eficiente do que passar 6 meses em dieta cetogênica. Então a dieta imita jejum é uma coisa que pode ser feita pontual, associada a uma melhora de padrão alimentar, com ganhos ainda melhores que uma dieta cetogênica e sem um estresse, sem aquela limitação tão grande. A dieta imita jejum também já foi estudada em grupos de pessoas com esclerose múltipla, com excelente resultado. Ela tem validação em estudos animais, é seguro. Eu acho que vale a pena para quem tem doenças auto-imunes, principalmente para quem tem esclerose múltipla, tentar a dieta imita jejum e pode-se fazer também ciclos de jejum mais prolongados, esses sempre com acompanhamento profissional médico. Vale lembrar que uma dieta imita jejum, um jejum mais longo, deveriam ser feitos, devem ser feitos com acompanhamento de nutricionista, de médica, etc. Não deve ser feito por conta própria, porque algumas pessoas podem ter hipoglicemia e etc. Então, a gente já falou da primeira estratégia, que é a dieta cetogênica, já falamos da segunda estratégia, que é as diferentes estratégias de jejum, inclusive a dieta imita jejum. Então, vamos falar agora da terceira estratégia, que na verdade é a última estratégia, que é a estratégia na qual eu posso dizer, a doutora Terry Walls, que como eu disse, ela entrou em remissão prolongada com a alimentação da esclerose múltipla. O que a Terry Walls entendeu? Que a saúde das mitocôndrias é fundamental no controle da esclerose múltipla. E a gente sabe que em toda doença autoimune você tem um esgotamento nutricional, um esgotamento da saúde mitocondrial e tudo isso leva à desregulação. Se uma mitocôndria não está funcionando, a célula começa a precisar de glicose porque ela não consegue levar a energia para dentro da mitocôndria. Ou seja, é um meio onde as células, os linfócitos autorreativos, as células autoimunes que agridem não só na esclerose múltipla, mas como também nas outras doenças autoimunes, se perpetua. Então a saúde mitocondrial é importante também no controle da autoimunidade. A doutora Terry Walls, ela percebeu que ela começou ela iniciou uma dieta além de altamente anti-inflamatória e pouco agressiva, ela buscou uma dieta extremamente rica em micronutrientes e antioxidantes naturais. Ela não buscou isso em suplementos, ela buscou isso na alimentação. A gente sabe que uma adequada saúde mitocondrial, ela depende muito mais do que com a enzima Q10, que carnitina. Ela depende que as membranas das mitocôndrias sejam saudáveis. Para que as membranas das mitocôndrias sejam saudáveis, elas têm que ter fosfolipídios, como por exemplo a fosfato de eucolina, a fosfato de eucerina, a fosfato de etanolamida e por aí vai. Onde é que você consegue isso? Você consegue isso, por exemplo, na gema do ovo, você consegue isso nos peixes, você consegue isso nas oleaginosas, como nozes, amêndoas, castanhas, você consegue isso no chocolate amargo, você consegue isso em uma variedade de alimentos. Você precisa de minerais um dia. Se você não tiver magnésio, você não tem reparo de DNA. Se você não tem reparo de DNA, você tem mutações que tornam as suas mitocôndrias doentes. Se as mitocôndrias doentes, piora a produção de energia. Se a piora de produção de energia faz com que, por exemplo, os linfócitos fiquem o tempo todo ativos e meio que desregulados com mau funcionamento, que vai predispor, por exemplo, que eles desenvolvam um comportamento anormal, como por exemplo a evolução para um câncer ou a evolução para uma doença autoimune, conforme a genética de cada um. Então, o controle da doença autoimune, não só da doença autoimune, mas aqui a gente está falando de doenças autoimunes. Ele é muito, mas ele é muito complexo para você contar apenas com uma pílula, com um suplemento, com um tipo de intervenção. Você precisa de todos os nutrientes e você não vai conseguir todos os nutrientes se você não tiver uma dieta realmente densa nas diferentes vitaminas, nos diferentes minerais e etc. Então, vamos lá. Sintetizando, dieta cetogênica é uma possibilidade. Segunda possibilidade, estratégias de jejum, como por exemplo a dieta imita-jejum ou os jejuns mais prolongados, associados a uma dieta anti-inflamatória. Terceira estratégia, elevar drasticamente a ingesta de micronutrientes, como minerais, vitaminas, gorduras e gorduras. Gorduras que eu estou falando não são as gorduras saturadas, são as gorduras poli-saturadas, os fosfolipídios, gorduras mais complexas. Interessante, porque na esclerose múltipla você tem o nervo, esse nervo é circundado por painhas, o neurônio, o nervo é fora da esclerose múltipla central, mas isso vale também para as neuropatias periféricas. Os neurônios têm prolongamentos por onde sai a energia que são chamados axônios. Os axônios transmitem energia elétrica, e para eles ganharem performance, da mesma forma que um cabo de energia tem um isolante para que não perca a performance liberando energia elétrica para fora de si mesmo e direcionando ela, os axônios, que são os cabos de energia do neurônio por onde a energia sai, eles também têm um isolante, esse isolante é chamado a baía de mielina. A baía de mielina é formada por gorduras complexas. Só que a bainha de mielina não pega o axônio todo. Por quê? Quando você tem uma mudança de polaridade em uma parte do neurônio, essa mudança tem que partir para o próximo ponto de mudança para essa mudança não perder força. Então isso faz com que a bainha de mielina seja dividida assim, esse cabo de energia, por vários pontos de descontinuidade assim da bainha, bem pequenos, chamados nódulos de Ranvier. perto desses nódulos de Ranvier, onde são as mitocôndrias que estão sustentando a energia para manter o gradiente elétrico naquele ponto e para restaurar aquele gradiente elétrico naquele ponto de forma que o axônio possa servir como uma grande fonte de energia. Se o problema aqui na esclerose múltipla você começa a perder a bainha de mielina, ou seja, aquelas mitocôndrias já não conseguem mais manter a energia em toda aquela extensão. A mitocôndria está lá para manter a energia em um pontinho que é sempre espaçado, que são os pontos de transmissão de energia. Quando perde a bainha de mielina, em vez de ter isso, vários pontos de transmissão, tem que ser uma coisa reta. Ou seja, você precisa produzir muito mais energia para conseguir uma condição muito mais lenta. Isso gera todos aqueles sintomas de esclerose múltipla, como por exemplo os formigamentos, os choques. Não só isso, isso gera grande parte da perda de capacidade cognitiva. O que essas pessoas com esclerose múltipla, isso vale para todas as doenças autoimunes, mas aqui hoje eu estou falando mais especificamente da esclerose múltipla. O que essas pessoas precisam? As pessoas precisam de gorduras boas para formar a bainha de mielina. Você encontra, por exemplo, essas gorduras boas para quem quer também suplementar. Você encontra na lecitina de soja, por exemplo, na lecitina de girassol. Além de óculos, como a gente já falou, das vísceras, dos frutos no mar, das oleaginosas e da gema do ovo. Você encontra nas lecitinas, que já foram estudadas inclusive para algumas neuropatias periféricas. Então é isso, era sobre isso que eu queria falar, sobre nutrição em doenças autoimunes. Voltando, dieta citogênica, como estratégia melhor, jejuns longos ou dieta imita-jejum seguida por uma dieta mediterrânea. Terceira estratégia, um alto consumo de micronutrientes e vitaminas, gorduras boas, etc., visando saúde das mitocôndrias. Então é isso, está dado o recado, foi uma aula rápida. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, tá? Comentem para ajudar o canal a crescer. Um abraço, pessoal!